E agora está acontecendo, neste momento, o evento Centro Vivo, na sede do Sebrae Piauí, que fica no centro da capital. A programação inclui palestras, painéis e quem está lá acompanhando tudo de perto é o nosso repórter Júnior Medeiros, a quem eu quero dar boa noite. Boa noite, Júnior. Tem também a inauguração de um edifício novo, não é? Os detalhes eu deixo com você. Oi, Bia. Muito boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, como você falou, desde as 5h30 da tarde de hoje, acontece aqui um evento no Sebrae Piauí, aqui no centro da capital. Um evento chamado Centro Vivo e conta aí com uma vasta programação de palestra, apresentação de estudo e a inauguração do edifício garagem aqui, que fica logo à frente do Sebrae. que leva aí também o nome do doutor Francisco Valdeci Cavalcante. Mas sobre esse assunto nós vamos conversar a partir de agora, Bia, com o Mário Lacerda, que é o diretor administrativo e financeiro aqui do Sebrae Piauí, que tem mais informações sobre esse evento importante que acontece aqui na nossa capital. Muito boa noite, diretor. Queria que o senhor falasse para a gente, primeiro, qual o objetivo desse encontro que acontece hoje aqui na nossa capital. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Júnior. Boa noite, Beatriz. Boa noite a todos que nos assistem. É um momento especial esse, onde a gente está inaugurando o nosso edifício garagem e concomitantemente realizando um evento que discute a revitalização do centro, as possibilidades que nós temos de reverter esse processo que o centro vem sofrendo de perda do valor do metro quadrado, desvaziamento. Recentemente, acabamos de receber uma matéria onde mostra que perdemos, nos últimos dez anos, cerca de 20% do adensamento populacional, que migrou para a zona sul, migrou para a zona leste, migrou para as periferias e o centro efetivamente perdendo toda a sua pujança histórica aqui no nosso estado. Então, a nossa ideia com esse seminário é discutir a revitalização, discutir com o Sinduscom, com parceiros institucionais, como nós podemos fazer para reverter esse processo, com a Prefeitura de Terezinha, o Governo dos Estados, todos juntos, para que a gente possa ter uma política de incentivo, para que o empreendedor volte, para que o poder público possa fazer a sua parte através de incentivos, de ISS, de IPTU, enfim, tudo aquilo que vai poder reverter. Paralelo a isso, o SEBAI toma a iniciativa de construir um edifício garagem com 110 vagas. Isso significa tirar, de imediato, 110 carros das ruas, desobstruindo as ruas, trazendo segurança para as pessoas que ocupam, sejam funcionários, sejam o nosso usuário, o nosso cliente, melhorando o ambiente urbano, o equipamento urbano, o visual, dando a demonstração de que é possível esse tipo de investimento, começando pela própria instituição SEBAI. Então, assim, a expectativa é que a gente possa, cada um naquilo que lhe cabe, dar a sua contribuição para a gente ter um centro revitalizado. E a revitalização desses centros urbanos, como o senhor bem falou, traz diversas perspectivas para a nossa capital? Não tenho dúvida. Toda vez que a gente tem uma iniciativa, por exemplo, na hora em que uma construtora decide construir um edifício residencial, isso gera emprego, isso aproxima a população da nossa capital, que não vai mais precisar se deslocar quilômetros e quilômetros, vai estar aqui próximo. O próprio poder público vai ter muito menos custos com essas novas habitações, porque a água já está aqui, a energia já está aqui, o esgoto já está aqui, não vai precisar construir infraestruturas nas periferias para que isso aconteça. Enfim, é um ciclo virtuoso que pode se formar em torno dessas iniciativas. Obrigado pelas informações, diretor. Nós conversamos aí, Bia, com o diretor administrativo e financeiro aqui do SEBRAE Piauí, o Mário Lacerda, que trouxe essas informações sobre esse evento importante que acontece aqui no SEBRAE Piauí. Inclusive, Bia, diversas personalidades da política também estão participando aqui do evento, empresários, inclusive o nosso presidente aí da TV Antena 10, Cláudio Targera, também está aqui participando desse grande evento que acontece aqui no SEBRAE. Bia, eu volto contigo. Obrigada, excelente cobertura. Júnior, de fato, o SEBRAE contribui muito para esse debate, também com ações para o desenvolvimento da capital, para o desenvolvimento do Estado, influenciando os pequenos, os médios negócios, até grandes. Então, é importante tanto a construção desse novo edifício, quanto essa discussão, essa apresentação de proposta para os vários segmentos aqui da capital.